Oi gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem aqui Ela é uma maquiagem bem, vamos dizer, é uma maquiagem básica, ela é bem fácil de fazer E eu tô falando que ela é básica porque eu não usei nenhum delineador, né, nem cílio postiço Porque eu tô numa vibe muito sem delineado e tal, eu tô deixando de usar Tô mais na vibe mais pele do que olho, sabe? Então, eu não tô com cílio, tô só com rímel e é isso, vamos conferir Se vocês gostarem, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e deixem nos comentários de vídeos que vocês gostam que eu faço pra vocês Se vocês gostam de vídeos de maquiagem, pode deixar aí que eu faço mais pro canal, tá bom? Um beijo e vamos lá pro vídeo Então, gente, já comecei a pele com a sobrancelha feita E como primer, eu vou usar o Magic Fix da Ruby Rose E ele é muito bom pra quem tem pele oleosa também, porque ele não deixa oleosa a pele E a gente espera secar, tá bom? Uns 5 minutinhos, começamos a aplicar esse corretivo Esse corretivo é da Minisor Não sei se ainda vende no Brasil maquiagem na Minisor, mas ele é muito bom Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem, porque ele vale muito a pena Pra contorno, eu vou usar essa palhetinha da Forever 21 Ela foi bem baratinha, eu acho que não vende maquiagem na Forever aqui do Brasil Mas eu paguei tipo 6 dólares nela Foi super bom o preço Pra contornar o nariz, eu vou usar o pincelzinho Esse pincel aí, eu não sei qual o nome dele Mas ele é da Elf, eu paguei 1 dólar nesse pincel Ele é muito bom pra fazer contorno do nariz E também eu faço ali no canto da boca E fica assim meu rosto com os contornos E aí gente, depois é só vocês esfumarem bastante, tá? Eu uso dois pincéis pra isso Para o corretivo, mais clarinho Eu uso esse, esse é tipo uma colherzinha É da Reachuelo, não custou mais de 20 reais Acho que foi 10 reais De iluminador líquido, eu vou usar esse da NARS Ele, a cor eu vou deixar aqui na descrição E para pó, eu vou usar esse da Profusion Eu não sei como é que fala E esse pincelzinho da Reachuelo também Paguei na promoção 12 reais, gente, muito bom E eu amo essa palheta E um pincelzinho menor pra fazer o contorno Gente, todo contorno que eu faço Eu uso o cremoso, o líquido E o em pó Porque pra mim, pra sei lá, é bem melhor E essa palhetinha, gente, da Ruby Rose de iluminador É muito boa, gente Eu não tinha usado ainda Eu amei Eu acho muito lindo Passar no nariz e também na boca E eu passo um pouquinho no queixo também Não sei se faz muita diferença Mas eu passo, né? Pra blush eu vou usar essa palhetinha também De blush, esse trio da Ruby Rose Foi 13 reais, foi bem baratinho E pra primer eu vou usar esse mesmo corretivo Porque, gente, eu não ligo Pra fazer, tipo, uma base pra nossa sombra Eu vou usar esse blush Da NYX Ele é muito pigmentado Ele é muito vermelho No final vocês vão ver que não ficou vermelho Mas é porque eu também não era a minha escolha, né? Eu só usei como base mesmo Para a minha sombra E a gente vai esfumando, né? E vamos usar essa palheta aqui, gente É o amor da minha vida Real Eu amo essa palheta da NYX Ela aqui no Brasil custa, tipo, 90 reais Eu paguei, tipo, 12 dólares no Canadá É, tipo, muito baratinha lá fora E eu amo essa palheta, tipo, demais Olha a cor disso, gente Sério Só que, gente, não deixem de esfumar Esfumem, esfumem muito Porque a maquiagem fica mais bonita Quando esfuma mais ainda Então não parem E, gente, o Magic Fix Eu não sei se vocês sabem Mas ele serve para fixar as maquiagens Então, assim, você pode usar como primer E como fixadora de maquiagem, sabe? Tipo, usar para pigmentar mais E aí, gente, o que eu faço? Eu pingo um pouquinho na minha sombra Ou seja, ela tem uma fixação Tipo, ela tem, tipo, um pigmento muito melhor Usando o Magic Fix Fica muito legal E eu passo na minha pálpebra ali Gente, sério, fica muito bonito Eu passo também a sombra embaixo Eu passo um tom mais clarinho E um tom mais escuro Que é esse roxo lindo aí O rímel que eu vou usar é esse da Miniso também Ele foi 4 dólares Ele é muito bom Espero que eu chegue no Brasil Porque ele é muito lindo E de batom vou usar esse da Victoria's Secret Matte Que é um arraso Eu amo E, gente, a minha maquiagem foi essa Eu achei linda Eu amo essa maquiagem Essas cores Esses tom mais nudes, assim Acho lindo Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo 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 Tchau.